...epidemia mais que 90 do século, que faz a Síndrome da Beneficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de mil pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença, e mais de 500 já morreram. Há um ano que este homem, Phil Lanzerata, está lutando para não morrer. Esta nova doença praticamente destruiu as defesas naturais do organismo de Phil, seu mecanismo imunológico, deixando-o vulnerável a uma série de doenças fatais, que o obrigaram a ser hospitalizado 15 vezes, de junho até agora. O resultado é que estou sempre fraco com essa doença. Há um ano nos Estados Unidos, mas nos últimos 18 meses, foram anotados 300 casos de sarcoma de carboza. Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, o mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia, à procura de um tratamento urgente para a Síndrome da Deficiência Imunológica. Mas até agora, não conseguiram resultados satisfatórios. As únicas pistas que os cientistas conseguiram... Fica tranquilo, eu não tenho nada. É, a gente pode até tentar algumas alternativas. Infelizmente, não existe cura. O tratamento pode ser agressivo, mas é o melhor que a gente pode fazer por aqui. Já vou te adiantando que você vai ter que mudar os seus hábitos, né? Encontros, principalmente com pessoas do mesmo sexo, não é recomendado. Vou te dar aqui um papel onde tem uma série de outras restrições. Você vai ter que rever bastante coisa. Quanto tempo eu tenho? Vai ter que separar as coisas que você tem dentro de casa, o que você usa é só seu, se você morar com família, se você for da família separada. Enfim, cuidados básicos. Vem, cuidados básicos. Vem, cuidados básicos. Amém. Eu fico pensando sobre essa questão de, nos anos 80, você não saber o que é o HIV. Assim, eu não consigo nem imaginar. Quando a gente tava gravando, inclusive, a gente teve essa sensação de... Hoje é tudo tão acessível pra gente, é tudo tão próximo que é muito complexo pra gente se colocar nesse lugar De não saber, de não ter informação, de não saber como lidar com isso E aí eu tenho que dizer que a gente tem muita sorte de viver no mundo que a gente vive hoje Com todas as informações que a gente tem disponível em um celular Com o nosso medicamento gratuito Com a quantidade de acolhimento que a gente consegue ter por várias formas Por ONGs, por influenciadores, por pessoas que às vezes nem vivem com HIV Então, pra mim é muito importante a gente deixar claro de que os anos 80 ele existiu Óbvio que não foi um período nada fácil, mas que a gente não pode mais ficar com esse estereótipo na nossa cabeça A gente tem que mudar É muito importante que a gente mude essa visão Porque no mundo que a gente vive hoje já não precisa mais ser assim Música 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 Música